Por chamada de vídeo, conversei com dona Roseli Martinazzo de Itapejara do Oeste. Diretamente da queijaria, ela comemora mais uma conquista. A primeira veio em 2018, medalha de ouro num concurso estadual. Em 2019, um ouro num concurso nacional promovido pela Assembleia Legislativa Catarinense. E agora em 2022, medalha de prata no concurso mundial Queijo Brasil. As três conquistas com o mesmo queijo. Com o queijo colonial artesanal. O mesmo, esses aí que vocês estão vendo aí no fundo aí. E foi o mesmo que você ganhou os outros dois também? Sim, com esse mesmo. Esse só diferentes dias de maturação. Esse que eu levei para São Paulo, ele tinha 35 dias de maturação. Queijo que se destaca pela cremosidade, resultado do capricho na propriedade. As boas práticas de fabricação e a sanidade animal, é as duas principais cuidados que a gente tem que ter para ter um produto bom. Os prêmios já provocaram um aumento da demanda. Com certeza, isso aumenta o compromisso sim. A prova disso é que, olha aí, eu sempre tinha essas cinco prateleiras que eu tenho aqui cheinhas de queijo. Agora eu tenho duas, duas e meia, não consigo mais que isso. Outra família que também conquistou medalha de prata com seu queijo é desta propriedade, linha Tesoura Interior de Chopinzinho. Em julho do ano passado, estivemos na propriedade que tem apenas 1,7 alqueires. Aqui, Leocledes Gosler, o Tico, a esposa Giovana e os dois filhos, Johnny e Johnny, produzem massas e derivados. Mas é no queijo que apostam as fichas. E o reconhecimento veio. Também por chamada de vídeo, conversei com a família reunida ao redor da mesa e seus produtos. A alegria foi imensa, né? A gente está uns pequenininhos aí, se destacando a nível mundial, né? Deus abençoando, abrindo nossos caminhos e nos trazendo essa premiação de praça. Essa é uma grande alegria que nem cabe dentro do nosso coração. Às vezes não há nem palavras para tentar reconhecer isso, né? Porque, por ser um prêmio mundial, a gente tem uma propriedade tão pequena, uma serviço em tamanha grandeza, que é o mundo inteiro, né? E poder ter uma medalha mundial, né? Medalha de prata. Então, para nós é um prazer poder... Já é uma honra poder participar, né? De um evento desse. Então, imagina conseguir trazer uma medalha aí para o Sudeste, né? O prêmio veio também com o queijo artesanal amanteigado. O nosso queijo premiado é aquele queijo amanteigado, o mesmo que vocês apresentaram na TV Sudeste, naquela reportagem. É um queijo macio, de massa macia, né? Foi um queijo... Ele não estava extremamente macirado, né? Ele está em fase de maturação. E é um queijo nosso, o queijo do nosso dia a dia. Não foi um queijo especial. Foi um queijo que nós olhamos para ele, ah, esse está muito lindo, vamos enviar esse, e foi. Os filhos também comemoram a conquista que encontrou reconhecimento na comunidade. Foi bom. Muitas coisas vieram depois. Ah, é? O que foi? Assim, o pessoal está comprando mais agora? Todo mundo que tem que ver a gente é para a brisa, gente. Todo mundo reconhece a gente. Reconhecimento que aumenta a responsabilidade. É um compromisso com o nosso cliente, com os nossos amigos, né? Então, a gente tem que manter a nossa qualidade e tentar novos prêmios, na verdade, né? Aqui, ano que vem, já tem mais concursos, né? E se Deus nos permitir, a gente vai estar presente também. Assim como a família do Leocledes e da Giovanna, que vivem da atividade agroindustrial, a Roseli também aposta na agroindústria familiar para viver e criar a família. Consegui dar estudo para dois filhos meus. Eu tenho dois filhos, uma menina e um menino. Consegui pagar a faculdade para eles graças ao dinheirinho do queijo. As duas famílias pertencem à APROSUD, Associação dos Produtores de Queijo Artesanal do Sudoeste do Paraná. Foi a entidade que levou os queijos para o concurso. Segundo os produtores, é fundamental também o apoio da assistência técnica dos municípios e do IDR Paraná.